Olá, turma! Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. A disciplina é História do Pensamento Econômico 1 e eu, como vocês conhecem, sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa décima videoaula e, como sempre, haverá uma questão que deverá ser respondida e encaminhada no prazo de uma semana. Muito bem, o tema da aula de hoje, a continuação da última videoaula, é mercantilismo e vamos também comentar sobre a versão dos povos de língua alemã, os povos da Europa Central de língua alemã, a versão germânica, digamos assim, do mercantilismo, que é conhecida como cameralismo, também tema desta aula. Vamos agora entrar na temática da teoria monetária e vamos ver em que aspecto o pensamento mercantilista avançou em relação ao que era conhecido até o século XV. De fato, em relação ao pensamento medieval, a reflexão dos mercantilistas representou um avanço na teoria, principalmente porque eles se afastam da ênfase típica da Idade Média em fazer a condenação moral ao juro. Percebe-se nos autores mercantilistas argumentos mais elaborados, mais sofisticados, não que eles não condenem a usura, eles mantêm esse preconceito contra a atividade financeira, no entanto a análise é mais sofisticada, mesmo a condenação que continua sendo feita às operações financeiras ou aos juros excessivos, que é a chamada usura, em autores mercantilistas é mais sofisticada. Nesse aspecto, eu chamo a atenção da análise de um pensador mercantilista, que nasceu em 1685 e faleceu em 1689, portanto um autor do século XVII, chamado Thomas Culpéper. Ele viveu nos Estados Unidos, agora pela primeira vez citando autores não europeus. Culpéper foi inclusive governador da colônia, da província colonial da Virgínia, nos Estados Unidos, e entre outras publicações que fizeram um certo sucesso, aparece o Manifesto contra a Usura. É interessante que, embora seja um trabalho, como o próprio título indica, crítico em relação à operação financeira, esse Manifesto contra a Usura estabelece critérios para se determinar quando a taxa de juros é excessiva. Ele entra com uma questão muito interessante, antecipando a análise moderna, de comparar a taxa de juros com a rentabilidade dos negócios. Os negócios economicamente viáveis devem ter uma taxa interna de rentabilidade acima dos juros cobrados pelos bancos. Então, a questão não é analisar em si se a taxa de juros é alta ou não, se é a Usura ou não, mas comparar o juro praticado nas operações de crédito pelas casas bancárias, comparar esses juros com a rentabilidade dos negócios, dos investimentos reais. Então, o juro é excessivamente alto quando o valor dele, a taxa percentual periódica de juros, fica muito acima do que se pode estimar como sendo a rentabilidade dos negócios. O PEPER, portanto, chega a essa compreensão dos juros. Então, o critério para juros elevados é aquele que está acima da taxa interna de rentabilidade dos negócios, portanto, essas taxas usurárias, essas taxas excessivamente elevadas, elas são condenadas porque inviabilizam muitos negócios e, com isso, acaba afetando a própria produção doméstica. Então, existe uma relação, e o PEPER percebe de uma maneira pioneira, a relação entre juros e o preço dos ativos físicos. Já o PEPER descobre a famosa relação inversa entre juros e preço do ativo. A baixa das taxas de juros aumenta o valor das terras, porque estimula a produção agrícola, e, ao aumentar o valor das terras, aumenta o preço dos demais ativos da economia. É o efeito riqueza da taxa de juros. O aumento da taxa de juros gera um empobrecimento, uma queda na taxa de juros, uma baixa na taxa de juros, aumenta a riqueza dos agentes, porque está bem associada com a elevação dos preços dos ativos físicos. Esse é um fato bem conhecido das finanças modernas e foi identificado de uma maneira pioneira por esse pensador. Agora, vejamos um outro pensador mercantilista do século XVII, Josiah Childe. Childe nasceu em 1630 e faleceu em 1699, também um autor inteiramente do século XVII. Trata-se agora de um mercantilista inglês, não é mais um americano, é um inglês. Em 1668, ele atribui a causa da prosperidade da Inglaterra, no período, no século XVII, ao taberamento legal dos juros, que desceu apenas 6% ao ano. Então, uma queda da taxa de juros, inviabilizou vários negócios, incentivou a economia, e, portanto, ele mostra a importância da taxa de juros como estímulo econômico. Mas a taxa de juros não pode ser estabelecida em qualquer nível arbitrário. Então, Childe associa a queda da taxa de juros ao afluxo de metais. Ou seja, ela está associada a uma expansão da oferta monetária ligada à entrada de metais preciosos no reino. E isso foi benéfico, é um efeito benéfico do acúmulo de metais preciosos, que vem associado a uma política monetária expansionista que permite uma queda na taxa de juros e que incentiva os investimentos. Ou seja, o efeito expansionista da política monetária. O efeito, no lado real da economia, da política monetária expansionista. Que é uma interpretação correta, que está lá no modelo ISLM, da macroeconomia, mas a relação entre juros e crescimento econômico é mais complexa do que isso. Quer dizer, uma baixa taxa de juros não é condição suficiente para o crescimento econômico. O crescimento econômico é bem mais complexo. E como eu já antecipei, apenas em Adam Smith, talvez antes nos fisocratas, passa a ter uma compreensão mais rica, tá certo? Das causas do crescimento econômico das nações. Então, citamos esses dois autores mercantilistas, começa-se a notar, no século XVII, uma ambiguidade na política do mercantilismo. Por outro lado, é aquele velho mercantilista protecionista que visa o superávit do comércio internacional, o superávit da balança comercial do país com o resto do mundo, que defende uma série de medidas intervencionistas na produção doméstica e acredita que o crescimento econômico possa ser sustentado apenas no protencionismo e no intervencionismo. No século XVII, começam a aparecer visões mais liberais dentro de autores mercantilistas. Mas ainda convivem, quer dizer, mercantilistas mais liberais ainda convivem com o velho receituário intervencionista, que defendia o controle interno da economia para melhorar a competitividade internacional do país, que defendia que setores da produção fossem regulamentados, as indústrias sobretaxadas, outras indústrias receberiam subsídios para competir no mercado internacional, que defendia a criação de barreiras, de monopólios, que pregavam a restrição à entrada de algumas mercadorias e assim por diante. Políticas que interferiam na economia, que conferiam franquias e patentes, direitos exclusivos a certos comerciantes, apadrinhados próximos ao grupo do rei, ao grupo político ligado ao rei. No entanto, o mercantilismo começa a perceber a importância de estimular a atividade econômica. Quer dizer, ele mantém uma parte do preconceito antieconômico, típico da Idade Média, mas percebe a importância de medidas que incentivem a atividade econômica. Digamos assim, o preconceito antieconômico torna-se menor entre os mercantilistas do século XVII. Os mercantilistas, nessa época, propõem e defendem preceitos que devem ser aplicados numa economia com a forte presença do Estado, com o poder do rei, mas uma economia que também nota a participação dos mercados, de capitalistas. Então, na verdade, os mercantilistas estão pensando numa economia mista, onde parte da produção é comandada por grupos capitalistas. com forte intervenção do Estado, visando o maior poderio do rei. Então, pode-se identificar uma certa ambiguidade de propósitos na política mercantilista. Pró-centralização do poder e, ao mesmo tempo, visualizando a importância do mercado. Então, começa a aparecer, no século XVII, em autores mercantilistas, uma posição agora dual. Não uma posição puramente a favor do intervencionismo, das barreiras, uma posição dual, que é intervencionista por um lado e defende a liberdade dos mercados por outro lado. É claro que não é a liberdade total dos mercados, mas, pelo menos, os mercantilistas percebem a importância da atividade econômica privada. Então, se percebe um período de transição de práticas feudais, intervencionistas, para a perspectiva liberal. E as posições políticas antagônicas convivem com uma certa tensão. Alguns atores ainda enfatizam controles e regulamentações. Outros autores, principalmente no século XVII, vão defender a liberdade do comércio. Exemplo de autor do século XVII que tem uma perspectiva mais liberal é o pensador John Hayles, um nobre inglês, membro do parlamento inglês, que desenvolveu as suas teses mercantilistas. Na verdade, ele ainda é um autor do século XVI. Estou falando de 1549. No livro Um Discurso sobre a Prosperidade Pública no Reino da Inglaterra é um trabalho pioneiro na perspectiva liberal, já no século XVI. Nele se afirma que o interesse do Estado deve ser posto em primeiro lugar. Ok, bem na linha do mercantilismo, mas ele passa a criticar os controles legislativos da atividade econômica na promoção do bem-estar social. Ele fala, de uma maneira inovadora para a época, na ordem espontânea dos mercados, algo que vai se tornar muito importante no século XVIII, mas nós estamos aqui ainda no século XVI. Então, Hales já percebe o papel da ordem dos mercados e pensa no modelo de agentes movidos pelo auto-interesse, um modelo que depois será a tônica de muitos autores liberais do século XVIII, o principal deles sem dúvida é Adam Smith. Agentes que agem movidos pelo próprio interesse, que buscam maximizar lucro e da ação desses agentes se obtêm a melhor alocação dos recursos, uma alocação melhor do que o próprio governo poderia fazer, antecipando a metáfora da mão invisível que seria popularizada na obra de Adam Smith. Então, Hales, em pleno século XVI, diz, as leis são inoperantes e impotentes se pretenderem compelir os homens a tomarem medidas que lhes são desvantajosas. Então, quando a lei se choca com o interesse individual, ela se torna menos eficiente, inoperante e impotente. Nenhuma determinação legal pode prevalecer sobre o alto interesse. A imposição governamental de preços tabelados, por exemplo, dá origem ao mercado negro e assim por diante. Então, medidas econômicas que contrariam o interesse da maioria das pessoas acabam tendo um resultado de um glória. Hales, em pleno século XVII, defende, século XVI, defende a liberdade de comércio internacional. Então, notamos uma defesa surpreendente, em pleno século XVI, da liberdade de comércio. Mas, na verdade, há outros autores mesmo no século XVI que caminham por uma perspectiva liberal, embora a presença mais frequente de autores mercantilistas liberais ocorra no século XVII. São chamados mercantilistas liberais. no século XVII tem o filósofo John Locke, maior filósofo da língua inglesa, junto com David Hume, o grande economista William Pitch e nomes menos conhecidos como Dudley North e Charles D'Avenan. não são tão importantes, mas, por exemplo, na obra O Capital de Karl Marx ele sinta muito, por exemplo, Dudley North. Então, se percebe o mercantilismo uma variação de temas, uma variação de abordagem, não é um rígido sistema a favor do controle da economia pelo Estado, não é um sistema puramente intervencionista, como aparece no livro O Quarto da Riqueza das Nações do Ari Smith. Então, é preciso matizar, é preciso mostrar as diferentes perspectivas dentro da corrente dos mercantilistas. Alguns mais intervencionistas e outros mais favoráveis ao mercado. Vejamos alguns temas teóricos tratados por autores mercantilistas. Então, vamos ver a questão do salário, do preço e do juro, e novamente a questão do juro, que nós já comentamos, na ótica de autores mercantilistas. Uma tese interessante do mercantilismo é a chamada utilidade da pobreza. Nós já argumentamos na videoaula anterior que os mercantilistas acreditavam que os salários deveriam ser controlados para se evitar que o nível de salário ficasse acima de um nível ótimo. Então, o salário muito elevado, quer dizer, acima de um nível ótimo, pode ter efeitos negativos na economia. Porque o trabalhador se empenha menos, eles acreditam nisso, o trabalhador se empenha menos na atividade do trabalho se ele tiver um nível de salário que permita um grau maior de conforto na vida. Então, ele estaria menos disposto a se sacrificar se ele tivesse um nível de conforto propiciado pelos salários. Eles poderiam querer trabalhar menos com salários mais elevados. então, seria útil que os salários não crescessem tanto. É a tese da utilidade da pobreza. Há muitas leis que regulamentam os salários, isso era típico na Idade Média, permanece nesses séculos do século XV ao começo do século XVIII, a época do mecantilismo, mas os mecantilistas fornecem um novo embasamento teórico, um novo fundamento à tese do controle dos salários. O que era importante para o mecantilismo era manter os fatores de produção produtivos, em especial manter os trabalhadores empregados e produtivos. Eles não estavam tão preocupados com o salário, eles estavam preocupados com a empregabilidade. E para que os trabalhadores se mantenham produtivos, eles devem ser industriosos. Ou seja, pode-se permitir que os trabalhadores tenham sonhos de luxúria, de um nível maior de consumo, mas não se deve permitir que os trabalhadores alcancem um patamar muito elevado de riqueza. Apenas se alimenta um sonho de ascensão social para os trabalhadores, como na metáfora da cenoura colocada diante do burro. O burro corre na direção da cenoura, mas a cenoura está presa nele mesmo, ele nunca alcança a cenoura, mas ele tem essa ilusão de que ele vai atingir a cenoura correndo. Então, o sonho de luxúria é apenas um sonho. Os trabalhadores são mantidos constantemente em um nível baixo de salários e são obrigados a trabalhar muito pela subsistência. Então, é isso, os trabalhadores são submetidos a um nível ótimo de frustração. Os salários individuais permitem apenas que eles sobrevivam sem avançarem muito no consumo de riqueza. É a tese que nós já antecipamos da utilidade da pobreza que acham que mantendo a classe trabalhadora pobre ela se coloca num nível melhor de condição moral. A pobreza preserva a condição moral da classe trabalhadora. Se os trabalhadores ganhassem mais, eles iriam se consumir no vício. Um argumento cruel aparece em vários autores do século XVII e se mantém em alguns autores do século XVIII em diante. Exemplo de autores dessa época com, digamos, teses cruéis. Arthur Young defende a tese da utilidade da pobreza, diz que os trabalhadores vivem melhor na pobreza. O Bernard de Mandeville na famosa Fábula das Abelhas que nós vamos comentar adiante sobre essa Fábula das Abelhas. É uma fábula que conta a história de uma colmeia que era rica e poderosa, mas que, de certa forma, era imoral e quando se resolve moralizar a colmeia ela entra em decadência econômica. Mais ou menos isso. Tem outras ideias nessa rica fábula, nesse poema Fábula das Abelhas. Mas, nesse poema, tem uma passagem que Mandeville dá a entender que até a educação seria perniciosa às crianças. Crianças pobres, os crianças órfãos devem viver no trabalho, devem trabalhar desde cedo, não perder tempo com a educação para serem educadas. Isso tem relação com a ênfase dos mercantilistas na empregabilidade. Embora Mandeville não se encaixa propriamente na corrente do mercantilismo, é considerado mais um pensador liberal. em 1701, quer dizer, já entrando no século XVIII, John Law sugere a taxação ou consumo para reduzir o nível de renda real dos trabalhadores e encorajar a industriosidade, mantendo o trabalhador na pobreza e também incentivando a frugalidade do rico. Quer dizer, o rico também pagaria taxa pelo consumo, com isso ele consumiria menos, então teria uma vida mais frugal, uma vida de abstinência. até o grande filósofo David Hume se encontra certas considerações, considerações semelhantes que eu classifico como absurdas ou cruéis, mas que tinham uma certa lógica no contexto da época. É isso que eu estou enfatizando também. Então, se trata de uma insensibilidade social, no entanto, essa insensibilidade permite aos pensadores da época chegar a um resultado correto em termos da interpretação da curva de oferta de trabalho. Recorde-se que a moderna teoria econômica prevê que a curva de oferta de trabalho, no plano que relaciona salários com o número de horas trabalhadas, ela é positivamente inclinada, o maior salário está associado a um número maior de horas trabalhadas, mas que se o salário for suficientemente elevado, a curva de oferta de trabalho pode se tornar negativamente inclinada. Por quê? Porque a partir de um certo ponto, o chamado efeito renda pode predominar sobre o efeito de substituição. Então o trabalhador se sente mais rico e aí ele acha que ele pode trabalhar menos. Então ao invés do salário maior levar a um número maior de horas trabalhadas, o trabalhador resolve trabalhar menos. Esse é um argumento microeconômico, olhando o efeito renda e o efeito de substituição. O argumento mercantilista é outro, ele não tem o rigor dessa análise microeconômica, mas leva ao mesmo resultado. e aqui está um gráfico que compara o resultado comum da microeconomia e da análise mercantilista da oferta de trabalho. Então vocês estão vendo no eixo horizontal a oferta de trabalho, no eixo vertical o nível de salários, então você tem um aumento da oferta de trabalho com aumento de salário até o ponto A. A partir do ponto A ocorre uma inflexão da curva, ele se torna negativamente inclinada, então o aumento de salário por exemplo de W a W está associado a uma redução da oferta de trabalho de N para N O microeconomista diria que o efeito renda predominou sobre o efeito de substituição e um pensador mercantilista típico dessa época vai dizer que os salários mais elevados incentivaram a ociosidade com menor empenho do trabalhador beneficiado. Então esse ponto A que nós vimos no gráfico anterior seria um ponto crítico salários acima de W estão associados a uma queda na oferta do insumo do trabalho então N linha é menor que N porque os trabalhadores preferirão não trabalharem já que são naturalmente avessos ao trabalho na ótica mercantilista e o salário mais elevado W linha torna-se propenso torna-os trabalhadores propensos a desfrutarem lazer em troca de trabalho. Então para a economia como um todo pensamos mercantilismo salários elevados induzem a uma perda de produção a menor competitividade do país no comércio internacional a saída de ouro e prata e várias consequências indesejáveis para a economia e para a riqueza da nação. Portanto os mercantilistas vão defender que o governo estabeleça a política de um teto salarial. Essa teoria de salários mercantilistas obviamente está sujeita a várias críticas. muito bem quando a produção cresce quando a produção decresce se a produção reduzir haverá uma menor demanda de trabalho então quando reduz a demanda de trabalho está certo isso pressiona os salários novamente para baixo então se os salários vão de W para W eles não permanecem W ou seja o W o salário não é endógeno não é perdão não é totalmente exógeno ao sistema em parte ele é endógeno porque depende da própria dinâmica do funcionamento da economia se os salários mais elevados levam a uma diminuição da demanda de trabalho isso pressiona os salários novamente para baixo se o mercado for flexível o próprio funcionamento do mercado de trabalho irá determinar o valor de equilíbrio do salário que maximiza a produção é claro que o mercado de trabalho na prática apresenta diversas rigidezes que indica a necessidade de algum tipo de controle legal dos salários mas nunca se chega pela análise mais esclarecida a ideia de um controle de salário máximo isso realmente é um absurdo mas de fato os mercantilistas não conheciam essas ferramentas de análise de fato eles ofereciam uma racionalização superficial da maneira como os trabalhadores eram explorados expropriados no mercado de trabalho muito bem então essa é a contribuição dos mercantilistas na teoria de salários vejamos agora a teoria de preços e sobre teoria de preços eu chamo a atenção de um importante economista também considerado mercantilista em Perno 717 que foi William Pitch talvez dentre os mercantilistas é aquele que se destaca entre outros temas pela teoria de preços Pitch é um autor irlandês na verdade é um autor de transição entre o mercantilismo e o liberalismo do século XVIII não é um representante típico do mercantilista pelo contrário ele rejeitou muitas das teses mercantilistas tem formação de médico como muitos economistas do século XVIII os fisocratas por exemplo tinham formação médica inclusive quando se dedicou à economia trouxe muitos métodos das ciências naturais dentre eles a ênfase na investigação empírica tanto que ele é considerado um aritmético político e de fato a partir de William Pitch a economia passa a se interessar mais por busca de dados como fazem os cientistas nas ciências naturais então de fato Pitch propõe uma análise mais rigorosa das ciências sociais e da economia que sugere que os economistas observem mais os fatos e aí ele propõe a chamada aritmética política por outro lado o empirismo de Pitch tem influência do filósofo inglês Francis Bacon que é o pai do empirismo inglês e também se posiciona como uma reação à especulação puramente teórica da escola escolástica da influência aristotérica que aos olhos de Pitch torna a economia excessivamente especulativa e abstrata o Pitch quer aproximar a economia das ciências empíricas e além disso um outro aspecto inovador de Pitch foi a proposta de separar a economia da filosofia moral ele vai dizer que a economia como ciência e as ciências em geral não resolve problemas morais ela simplesmente trata da relação entre meios e fins então a questão ética que sempre permeou a análise econômica ela conhece em Pitch a primeira reação radical então o Pitch vai dizer que a boa economia ela se aparta de considerações éticas ela é neutra com relação a questões normativas ela simplesmente trata da alocação racional dos recursos identificar os meios mais eficientes para atingir determinados fins de fato os escritos de Pitch tendem para o liberalismo no entanto ele propõe uma série de medidas de intervenção do Estado na economia ele não era a favor do puro mercado infelizmente o Pitch não legou para a posteridade um sistema geral de conhecimento uma análise mais ampla simplesmente ele se dedicou a problemas particulares a solução teórica de problemas particulares com uma aplicação prática ele não constrói um sistema teórico amplo ele simplesmente propõe um guia para políticas públicas específicas com pouco avanço na análise econômica simplesmente aplicação em casos específicos ele racionaliza sobre determinados aspectos da política econômica chama atenção a teoria do valor de Pitch na teoria da teoria do valor é a teoria dos preços não que tenha grande mérito analítico ou que ele tenha inovado em relação ao pensamento escolástico mas ele popularizou entre os autores ingleses isso vai ter reflexo inclusive em Adam Smith a ideia de que o fundamento do valor está nos custos de produção voltando lá a um aspecto de Aristóteles voltando a talvez Alberto Magno a gente sabe que há uma tradição ligada a Tomás de Aquino que enfatiza mais a demanda do que os custos o Pitch ele volta a ênfase nos custos de produção como fundamento do valor que vai estar presente em Adam Smith em Karl Marx etc então é importante na questão dos preços e dos valores analisar os custos e ele diz que há dois custos básicos que determinam os valores que são os dois fatores de última instância terra e trabalho tudo é reduzido a terra e trabalho então o fundamento dos custos e portanto dos valores é terra e o trabalho inclusive ele pensa na possibilidade de um denominador comum entre terra e trabalho uma unidade homogênea de poder produtivo que determina não só o efeito produtivo da terra mas o próprio trabalho e essa unidade de poder produtivo seria o determinante do valor esse valor que olha para o lado da oferta e ele não obteve muito sucesso em identificar esse poder produtivo que seria a causa fundamental do valor o pitch antecipa elementos da análise economética ele encaminha a economia para a preocupação com os dados empíricos de fato ele foi muito esforçado na coleta de dados mas além de coletar dados ele não avançou muito em desenvolver uma teoria satisfatória na explicação dos preços além dessa tentativa de aproximar os preços desse custo fundamental foi importante essa separação proposta por William Pitch entre a ciência econômica e a análise moral inclusive ele tira da agenda dos economistas definitivamente a preocupação com teoria de preço justo isso por exemplo não aparece em Alan Smith não aparece nos grandes autores da economia clássica então ele disse que o valor do bem é um dado de mercado deve-se olhar o preço pelo qual a mercadoria é de fato vendida e tentar explicar esse preço no mercado com base nas flutuações do mercado e com base num fundamento que ele vai buscar nos custos o preço deve ser pensado como uma variável impessoal formada em mercados competitivos produzido pela interação da oferta com a demanda mas ele não fornece uma teoria para explicar a formação dos preços relativos ele simplesmente busca um fundamento dos preços na análise dos custos de certa forma olhando mais a oferta do que a própria demanda mas sabendo que a demanda teria um papel também na formação dos preços então de fato ele é o mais teórico entre os mercantilistas mas em geral os autores mercantilistas oferecem pouco de análise teórica pouca análise do valor e dos preços então o foco da investigação mercantilista não é teoria os escritos de William Pitch influenciaram a economia clássica e deram a orientação fundamental de que o valor deve ser encontrado no trabalho humano o trabalho humano seria a causa do valor de fato uma análise unilateral que acabou herdando para os economistas britânicos ingleses escoceses irlandeses economistas britânicos ele herdou uma ênfase excessiva que ficou típica da economia política clássica que dava importância ao lado da oferta e não dava a devida importância a elementos do lado da demanda na determinação do valor o que de fato é um retrocesso em relação aos pensadores escolásticos que davam muita importância à demanda mas felizmente isso afetou mais o ambiente intelectual inglês do que nos países europeus como um todo que continuaram investigando o papel fundamental da demanda na determinação dos preços outro aspecto importante da análise teórica de William Pitch é a teoria da moeda essa análise é importante inclusive mostrando como a moeda participa da formação dos juros e pode-se dizer que a teoria monetária de Pitch é mais rica do que em outros autores mercantilistas ele por exemplo percebe de uma maneira pioneira a relação entre a formação de poupanças e a oferta de fundos para empréstimos e a partir do mercado de fundos imprestáveis ele vê a determinação dos juros um aspecto que vai influenciar muito o pensamento econômico clássico não a economia do século XX que com base nas ideias de Keynes vão ver a formação da taxa de juros no mercado monetário oferta e demanda de dinheiro aqui é a oferta e demanda de fundos imprestáveis imprestáveis então eles percebem que a taxa de juros é um fenômeno de mercado determinado nesse mercado de fundos imprestáveis ou seja na confluência da oferta de fundos com a demanda de recursos e a demanda de recursos está associada com a rentabilidade esperada do investimento em capital no retorno esperado do investimento isso condiciona a demanda de recursos e do lado dos poupadores aparece a oferta de recursos que são canalizados para esse mercado de fundos imprestáveis e a taxa de juros será determinada nesse mercado continuando a sua análise monetária o PIT identifica de uma maneira muito clara as três funções da moeda a moeda é um meio de troca é uma medida de valor é um ativo financeiro a função da moeda de ser meio de troca é a principal função dela como medida de valor a moeda funciona para propósitos limitados o valor mesmo é variável depende da relação entre oferta e demanda mas a moeda é uma maneira de medir esses valores em termos de unidades monetárias ele percebe a relação entre moeda e volume de produção que é típico dos mercantilistas mas ele também não avançou muito na teoria do mecanismo de transmissão entre moeda e preço a ligação entre moeda e nível de preços ele sabia que a moeda influenciava o lado real da economia mas que também influenciava preços e que quando a moeda não consegue afetar o lado real ela afeta o lado puramente nominal ou seja produz um efeito inflacionário de fato ele desconhecia a teoria quantitativa da moeda mas chegou a desenvolver o conceito de velocidade de circulação da moeda e mostrou que essa velocidade depende de fatores institucionais do período de pagamento do salário os atos de pagamento da sociedade ok e aí ele seria um primeiro passo na identificação do mecanismo de transmissão entre moeda e preço mas ele não avançou muito nesse sentido mas de fato ele é um autor mais rico e mais moderno do que a maioria dos mercantilistas por exemplo ele não adere às falácias bulionistas não considera que o saldo positivo da balança comercial seria prioritário e levaria necessariamente ao crescimento econômico então ele defende certas medidas protecionistas típicas do receituário mercantilista como proibir a exportação de moeda para reter metal precioso nas fronteiras do reino de fato a teoria de Pitch apresenta algumas limitações e avança muito em relação a outros autores mercantilistas anteriores a ele mesmo autores contemporâneos ele identifica aquilo que se tornou o padrão básico da análise do sistema econômico no século XVIII a ideia de uma ordem natural subjacente aos fatos econômicos ele percebe a economia como uma esfera de fenômenos dotado de racionalidade própria a economia está totalmente fora da moralidade a economia não depende apenas dos caprichos do soberano do poder político mas ela tem uma racionalidade própria ela tem um modo de funcionamento que lhe é próprio mas ele não chega a avançar na construção de uma economia verdadeiramente científica não fornece um sistema unificado para explicar os fatos econômicos não avança no mesmo sentido em que avançaram os fisocratas de fato esses dois principalmente os fisocratas os autores fisocratas e a de smith principalmente este segundo confere a economia o status realmente de uma ciência Pitch está apenas na transição entre a economia como um campo de análise de filosofia moral e a economia científica nesse ponto vamos à questão da aula que é o seguinte é a seguinte comente a tese mercantilista da utilidade da pobreza essa é a questão e entraremos agora na segunda parte da aula que trata do cameralismo como eu já antecipei se trata da doutrina do mercantilismo alemão quer dizer o mercantilismo na versão dos vários estados de fala alemã na Europa Central então o cameralismo teve uma importância muito grande na Alemanha nos países nas nações de língua alemã que a Alemanha não existia como um estado unificado antes de Bismarck antes da década de 1870 e por três séculos praticamente século XVI século XVII século XVIII até entrando até mais entrando no século XIX o cameralismo influenciou o pensamento econômico nesses países podemos considerar o cameralismo uma modalidade do mercantilismo são autores de viés mercantilista é um enfoque mercantilista de um conjunto de países de fala alemã mas que tratam de problemas particulares a ênfase é um pouco diferente dos mercantilistas dos países da Europa Ocidental a Europa Central era uma região mais atrasada em relação à França e à Inglaterra essa região do continente estava mergulhada em graves problemas econômicos e aí o cameralismo como doutrina econômica se propõe propõe a ser um conjunto de ideias que poderia ajudar a resolver as calamidades econômicas ideias que poderiam levar a uma melhor administração pública a ênfase a ênfase não estava na competitividade comercial com outros países a ênfase estava na boa gestão econômica a boa administração dos recursos públicos a boa gestão do tesouro essa é a ênfase uma ênfase em política fiscal a expressão ou o termo cameralismo vem da palavra alemã câmera que designa o lugar onde se guardava o tesouro real depois essa expressão passou a se aplicar a tudo o que dizia a respeito a propriedade real então o cameralismo foi entendido como a economia do rei a arte que bem administra a renda real que procura aumentar a renda do rei manter a renda ou então aumentá-la o máximo possível uma combinação de ideias que envolve aspectos políticos jurídicos e técnicos além de ideias econômicas então não é só ideias puramente econômicas tem o lado político jurídico e técnico também mas de fato os autores do cameralismo com o tempo foram se especializando em economia política e se afastam de preocupações jurídicas e políticas e cada vez mais enfatizam as medidas de natureza econômica então o ensino de influência cameralista se preocupa com a administração pública quais são os direitos e os deveres relacionados à gestão da coisa pública isso começa como eu disse no século XVI e avança até o começo do século XIX de fato é uma importante tradição do pensamento econômico que se firmou nesses países de fala e cultura alemã guarda semelhanças com o mercantilismo o mercantilismo ocidental por exemplo defende as regulamentações governamentais acredita na eficácia das leis tem um receituário de política análogo aos mercantilistas ocidentais em termos de política monetária de como organizar o sistema de tarifas e taxas públicas etc também vê como os mercantilistas tradicionais o metal precioso como a forma mais desejada de riqueza então o reino deve acumular metal precioso e também pregam junto com os mercantilistas tradicionais o aumento populacional a frugalidade dos agentes e como os economistas mercantilistas do século 17 no começo do século 18 mais liberais também defende o alto interesse também abre algum papel para a ação do indivíduo nos mercados vejamos os temas principais do cameralismo e que o separam do mercantilismo tradicional o cameralismo é menos interessado em relações internacionais no comércio entre os países e no desempenho da balança comercial não se preocupa tanto com a rivalidade internacional a ênfase da análise cameralista recai em finanças públicas e em políticas que possam remediar combater o atraso na economia alemã que incentivem a indústria doméstica a tecnologia agrícola a melhor exploração das minas e a melhor exploração econômica das florestas dos recursos naturais em geral então é um conjunto de políticas pensadas por eles que deveriam ser adotadas pelo administrador eficiente enquanto os mercantilistas franceses e ingleses eram panfletários e ofereciam pequenos tratados não muito abrangentes que tratavam que lidavam com temas específicos os autores cameralistas da tradição alemã eles desenvolviam a doutrina em grandes volumes e construíam um corpo de pensamento bem conectado um sistema de pensamento ele integrava várias agendas que deveriam ocupar a atenção dos economistas e o tema principal que unia essa agenda era a preocupação com a lógica na organização do estado da economia nacional preocupação com aspectos financeiros e técnicos então pode-se dizer que o principal eixo da análise mercantilista nesses tratados bastante completos era a administração eficiente da coisa pública bastante complexa no sentido que ele tinha uma agenda de temas mais ampla não era tão pontual quanto os mercantilistas franceses e ingleses exemplo de pensadores mercantilistas começando do início do século XVI mercantilistas cameralistas na tradição alemã ok então os autores do século os autores cameralistas do início do século XVI ofereciam aos burocratas dos estados de língua alemã meios para remediar os mares econômicos que afetavam as nações ou os reinos de língua alemã por exemplo Luther e Ossa são autores mercantilistas que propõem uma reforma tributária para aperfeiçoar o atrasado sistema de taxação desses reinos e defende um conjunto de políticas que pudesse combater o descontrole monetário ok o influente pensador poloês Nicolau Copernico o pai da revolução científica na astronomia que estabeleceu o heliocentrismo no lugar do geocentrismo ele propôs uma moeda uniforme para todo o reino sem a necessidade de nenhum lastro ou aval então você pode colocar Copernico no campo de autores que tem afinidades com teses cameralistas de fato no ano de 1530 se verifica um desequilíbrio monetário que ensejou uma série de debates sobre a cunhagem da moeda e aí os pensadores dessa época no caso alemão os cameralistas vão adquirir uma melhor percepção da importância da moeda para a atividade econômica e aí passam a defender algum controle sobre a moeda que o estado deveria ter um controle sobre a moeda para que o lado real da economia funcionasse bem outros autores mercantilistas Borlitz Klock Obrecht e Seckendorf esses fornecem tratados mais específicos sobre temas aplicados como pesca agricultura e indústria como no caso dos escritos de Borlitz e Klock o criminalista Georg Obrecht se torna professor de direito de Estrasburgo em 1575 o primeiro construtor financeiro oficial do rei da Prússia no entanto o mais influente dos autores cameralistas aparece no século XVII Weich Ludwig von Seckendorf é um autor todo do século XVII nasceu em 1626 e faleceu em 1692 é considerado o pai do cameralismo então vejamos alguma coisa de Seckendorf esse autor alemão separa a economia de outros ramos do conhecimento social economia não se confunde com política ou com administração pública ele defende como os mercantilistas franceses e ingleses a restrição das importações como o mercantilismo defende o aumento populacional mas acha que o Estado não teria muito controle sobre esses aspectos o Estado não seria capaz de controlar o saldo da balança comercial e a variável demográfica ele defende a concorrência entre os produtores ele combate o monopólio das guildas medievais defende a liberdade no trabalho a livre entrada e saída nos vários ofícios que isso levaria a uma maior concorrência entre os produtores e melhoraria a eficiência produtiva e a competitividade dos países alemães de cultura alemã neste mesmo século aparecem autores nessa tradição alemã que defende teses mercantilistas são autores mercantilistas como Bergers Hörnick e Schroeder então entramos no cameralismo do século XVIII ele foi até o século XVIII nessa época se amplia o escopo da tradição cameralista em 1819 Schmaus afirma que o cameralismo deve incluir não somente a administração pública mas estudo de tudo o que pertence à propriedade e à renda das pessoas então entraria no lado da economia privada também na mesma linha Raul um brilhante economista teórico alemão do século XIX em 1825 Raul separa o domínio da economia privada e da economia técnica que estuda tudo o que diz respeito à riqueza pessoal do domínio da economia pública que avalia os aspectos financeiros das políticas públicas então o cameralismo no século XVIII é a ciência que estuda o aspecto das finanças públicas e também a economia privada integra o lado público com o lado privado da economia nessa época se firma um ramo do estudo universitário em que o foco não está apenas na administração da coisa pública então a agenda dos economistas alemães se torna mais completa entre professores de prestígio nessa época em pleno século XVIII aparece Gácia Daris Dietmar Zinck e Just conclusão sobre o cameralismo é a versão alemã da disciplina econômica apresenta certas particularidades está mais voltado a aspectos técnicos da produção e ao lado financeiro não acredita que o Estado e os capitalistas tenham sempre interesses harmônicos e posiciona-se ao lado do interesse do Estado ele enfatiza a política fiscal combate a falência do tesouro público procura sanear as contas públicas com as suas medidas e vai abrindo também para a questão da economia privada